Meu Deus, eu gasto meu tempo com coisas produtivas. Preciso saber uma coisa, como você está vendo o competitivo hoje e quem você acha que leva, ou as equipes que você acha que levam? Olha, eu queria parabenizar a Garena pelo grande trabalho feito, a gente que foi em Season 1, Season 2 e chegar aqui na Season 3 e ver o trabalho que tem sido feito, como a Garena está levando o profissional e o competitivo a sério é maravilhoso. Sobre a minha torcida, eu sinceramente acredito que vai dar a Laude ou o Corinthians. Sempre não estou brigando, está muito demais. Os dois estão jogando muito, as equipes estão muito bem preparadas. A Laude que veio da última temporada, veio, já estão experientes, os meninos já estão frios, você vê que eles estão vindo mesmo, estão fazendo acontecer. O Corinthians também com grandes jogadores, né? Opa, a Marui! Tremeu, hein? Agora que negócio vai pegar fogo? Vamos agora, meu querido, para a sétima. É a sétima queda, a decolagem é autorizada. Pode pôr na tela. Vamos para o jogo, vamos para o tiro. Porrada e bomba. Últimas duas quedas vai ser empurgatório. Faltam duas, porra. Faltam duas, Murilão. E olha, a gente viu a Laude tirar a diferença em relação à equipe do Corinthians empurgatório. Foi nesse mapa que a Laude conseguiu ir muito bem, passar a frente e liderar a tabela no momento da virada. Eu queria fazer uma pergunta para o Gato. Na Pro League passada a gente estava lá. É porque eu fico já de olho. Calma aí que podemos retrucar seu lado de começo. Olha, o Suárez já sendo peso de lado, já foi eliminado pelo Saldanha. Na verdade ele foi apenas derrubado. Temos o Lucas aí no cantinho, o Supremo vem pelo canto esquerdo. L7 também, o Saldanha está no meio de todo mundo, pode derrubar mais um jogador. É, aí que vira em Zane versus os intrépidos. Aí que vira em Zane, Lucas vem pela direita, Suárez pode ser eliminado. L7 vem para tentar ajudar. Conseguiram derrubar mais um. O Zika vem chegando, vai tomando dano. Ainda subiu um capinha de 60, ali ficou complicado. A Avenger está na linha na pipa, Zika na rajada. O jogador foi para o chão, temos o Zika por lá. Primeira eliminação foi para cima. O Zika quem conseguiu a primeira eliminação, mas ele foi o primeiro eliminado. O último agora, sobrando é o Avenger que meu amigo deu linha na pipa. Ele deu aquela famosa pontuação do judô, o Vasari. O Vasari, exatamente. Não vai dar, o Murilo não vai conseguir. Eu acho que ele ouviu a tática. Ele ouviu a tática, porque três morreram e ele fugiu. Olha, essa trocação de início é muito complicada. Eu sempre falo, ganha quem achar a arma melhor. Porque eles caem num espaço pequeno. Então, ali você viu que o menino achou um Spar 12, o outro achou uma arma de rush. Então, eles se deram muito bem por ali. Um pouco de sorte e habilidade, né? Um pouco de sorte. Porque todo time, para ser campeão, tem que ter um pouco de sorte também. Tem que ter um dedinho de sorte ali. Eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte. Ano passado, na temporada passada, você estava no palco jogando. Jogando. Você foi um dos jogadores da Pro League. Como é, da temporada passada para essa, vir aqui, a mudança de arena? E como que é essa sensação? Fica aquele gostinho de saudade? Ah, só a vontade de pegar um lança de novo e matar tudo. Eu ia falar porque você fez uma jogada de lança. Eu sou bom, eu jogo bem, cara. Então, dá muita saudade, mas é aquela história, né? A gente tem que fazer o que sabe fazer. Sou um bom jogador, um bom pro play, mas eu acho que eu sou melhor como streamer, né? Então, toma aí streamando, trabalhando na alegria, né? Para o povo, mas dá uma saudade, cara. É muito legal sentir a energia do povo. Você faz um kill, galera. Que delícia, cara. É incrível, Elgato, com a gente, 11 equipes. Foi encontrado o último dos moicanos da equipe da Easy. Ele tentou dar linha na pipa, mas a jogada não funcionou. A primeira equipe a ser eliminada nessa penúltima partida da terceira temporada da Free Fire Pro League. É a equipe da Easy Game. 11 equipes, 43 jogadores. E a equipe da B8 agora vai tentando achar o seu espaço. Eles entraram nessa briga, Fone. Entraram de vez nessa briga. Estiveram por ali, sempre rodeando, palmeando as primeiras colocações. Mas agora estão na briga direta. E, Murilão, cada eliminação que você faz na sétima queda, na oitava queda, tem um gostinho diferente. E cada vez que o seu time é eliminado, tem um gosto mais amargo. Certamente. Vemos a equipe do Corinthians. Está na briga. Eu quero muito ver como vai ser essa penúltima queda para Corinthians e Laude. Porque, assim, uma dessas duas equipes pode se distanciar dos demais. Ou elas podem ter uma briga interna. Tudo pode acontecer, Gato. Agora é a hora, né, de frieza, respirar, concentrar e fazer o que ele sabe fazer. Que é jogar Free Fire. Que é subir capa. Escorrega. Escorrega. Eu tive o prazer de ouvir o escorrega na voz da gata. Escorrega. Escorrega. E está aí a Laude, fã de rotação em carro, já saindo de Crossroads. Mesmo Crossroads estando no norte da Safe, a gente sabe que ela é uma equipe que gosta de centralizar essa Safe. Gosta de se posicionar mais central na Safe. Isso está começando a se tornar cada vez mais... O meta, né? É eficiente, né? É, com certeza. O fato de você já estar bem. A próxima Safe te traz um pouco de tranquilidade e muitas posições também. Então, sempre que vocês têm a oportunidade, parece que vai ter treta ali, Muri. É, a W7M vai descendo. Achei que os jogadores iam pegar a tirolesa, mas fizeram escorrega. A equipe da NTC já viu. Tentando subir o capa na distância. Acabou. Acabou não pegando mais. 7 e 7 conseguiu pegar a Linda. A Linda já foi derrubada. Foi do outro lado que o L7 pegou. Vai descendo. Tem mais jogadores na parte de baixo. Lá vai Supreme. 11 equipes, 43 jogadores vivos. Estamos apenas no começo da penúltima. A Linda já foi eliminada. E já faz um triple kill. L7. Começamos agora. Quatro abates para a NTZ. Caramba, cara. A NTZ está vindo forte aí também. Tem que segurar os meninos. É o que eu falo. Não está nada garantido. Pode vir aí quem está aí no top 5. E olha a bala comendo folha. Os jogadores vão tentando pegar a passagem. A Red que conseguiu ressurgir das cinzas com o Buia. Vai tentando se posicionar bem. Teve um começo muito difícil, um começo muito complicado. Pontuou muito pouco nas primeiras quedas, mas vai tentando melhorar. Vai tentando se posicionar melhor. Enquanto vai vindo a equipe passando ali acima. Rotação. Eles vão de olho na rotação. Muita gente ficando próximo ao Rio. Porque olha onde está a Cefisone. É como eu ia dizendo. Pode ser que uma equipe dessa do top 5 faça uma partida igual a Laude fez. Com 17 kills. E aí o negócio pode mudar. E olha a bala comendo. A equipe da P&J encontrou mais uma. O Jetsky derruba o primeiro. O Japa foi derrubado. A B8 vai numa trocação insana. O Japa já vai sendo eliminado pelo Jetsky. Cadê o resto da equipe? Já deu linha na pipa. Já deu linha e olha, uma troca muito ruim pra B8, hein. Mas olha quem está chegando. A Laude já derrubou o VGzinho. A equipe da Laude vai numa agressividade que só eles sabem o que eles querem. A mão já vai entrando. A equipe da P&J viu que a situação ficou complicada. Dentro do primeiro galpão. A Laude já tenta pegar pelo fango esquerdo. Vai dar a volta. Vai tentar trancar as passagens. Eles vão fazendo o biriba ao lado da entrada, do paredão. Mas não tem mais ninguém por lá. A Laude rotação inteira. Olha a bala comendo. Já foi avistada por Vitinho. Já teve o visual dessa rotação. E olha a movimentação da equipe da P&J também, né. É, mas não acabou. Porque o pessoal da B8 ainda está por aí, Murilão. É, a P&J vai avançando. Temos três equipes no meio desse rolo. Raposo já viu a Laude. Já viu um daninho razoável. Vai tentando peitar mais um. Só naquela famosa peitada violenta. Onze equipes, 40 vivos. Recou o Raposo. Foi tomando bala nas costas. Cuidado que ele pode tomar a qualquer momento. O pescou. Capa! Tomou! O Braddock. Ele roubou o Raposo. O Braddock já finalizou o Raposo. Não é bobo. A rajada pega. O Martins já vai trabalhando com a sua M60. Já procura os jogadores do entorno. Onze equipes, 39 jogadores vivos. Tá aí de afinito. Aí a equipe da Coddy também tentando tomar o seu lugar ao sol. É uma disputa grande foi. É uma disputa muito grande. E nesse momento, Laude, Ben, God, todo mundo muito juntinho. E ainda tem a equipe da B8. E agora a maioria das equipes aí tirando a Laude com três jogadores vivos. Então é vantagem, mas eles estão cercados. Olha a briga desbatendo. O Bernadé roubou o Dudu lá do outro lado da equipe. Dá pra game. Enquanto o Charin vai tentando acertar. Veja assim, já passou. O Anão também tá um pouquinho mais atrás. Vai chegando a Laude. Eles estão bravos, estão nervosos. Estão vindo com tudo. Olha o Vejezinho cravado. Trabalho M4. Ele volta. Tenta pegar aqui. Naquele pixel. Vai tentando pegar os jogadores da Laude na passagem. Mas eles também estão muito bem posicionados. Se movimentar bastante. Vejezinho. É a busca de início de partida. É. Tudo isso que tá acontecendo é muito bom. Sabe pra quem? Pro Corinthians. Tá tranquilo do outro lado. Não tem que enfrentar equipes que tão brigando ali diretamente. Não tem que enfrentar equipes tradicionais. Mas no momento tá tranquilo o Corinthians esperando. Agora a Laude faz bem a leitura. E parece que já vai, ó. Sai fora. É, o Vini já achou o upador ali pra ficar no estilo Robocop. E a equipe da Laude se junta. Esses dois abates já é uma pontuação inicial interessante. É começar com o pé direito. Pra todas as equipes. A gente sabe que uma pontuação de top 3. 300 pontos pro primeiro é incrível. Mas a gente viu a própria Laude fazendo mais eliminações do que a própria pontuação da vitória. Com certeza. E olha a gramatinha batendo. Que jogada linda. Que estilo de jogo. Um cortou pela direita, outro pra esquerda. E tem mais bala ali. O Bochecha já viu o Vini passando. Deixou ele só o para-raviola. Só o caramelo do Ramelo. Mas não conseguiu derrubar. Will já tem um tracasinha. Pio vai tentando pegar na distância. Aqui da Laude já tenta pegar um compoundzinho. Uma construção pra se esconder. Porque o gel não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. E que inteligência da equipe do Corinthians. Consegue pegar por todos os lados da W7M. Não consegue o squad wipe porque a W7M já tinha um jogador eliminado. Mas vence ali o confronto com muita tranquilidade. E aí se posiciona bem na partida. Agora Ryze e Laude muito próximos. Lembrando que Rof venceu o King of the Match da primeira partida. Da primeira queda. E olha o Charin já tomou um capa. Granadinha por cima. Só o Latoff fez a passagem por baixo. Tá complicado pra Laude. Dois jogadores sobram a raviola. A Vengente já consegue derrubar o Charin. Vai pra cima agora o Rof. Vai na agressividade. A Vengente consegue derrubar o Charin. Tem mais um no Shebran. Aqui caiu. Complicada a situação da Laude. Dois jogadores tentaram sua rotação. E foram eliminados. Os dois que sobraram tem Guimarãoté. Ainda temos Will e Vini. Cravatinha de bochecha. Ele vai pra tentar pegar o Vini. Agora quem derruba o Loo King. Trabalhou muito bem a crossbow. Jogadores vão pra cima. A BD vai chegando. O Vini tá dentro da casa. Vai ser complicado pro Vini. Ele vai tendo a trocar. A bochecha vem do deep shot. Rajadinha pro Vini do lado de fora. Já vem pulando. Ele vai. Acabou a bala dos dois. Eles vão tentando dançar o máximo que podem. O Will tá no chão. O Vini ainda consegue derrubar a bochecha. Mas se ele tá sozinho contra quatro. Olha a bola! Guiada pro Emelinda. Mas a BD consegue a finalização pra cima da Laude. A Laude cai em décimo lugar. É, não consegue ali pontuar a Laude. Mas meu amigo, o Will segurou o máximo que deu. Fez mais ainda do que se esperava. E agora a gente vê que o jogo não para, não para, não para. Não. Não para. Não. Corinthians. Meu Deus do céu. Nossa! É porque eu sou carioca e eu já tô... Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para. Não, era um grito da torcida do Corinthians. E o complicado agora, nove equipes, trinta vivos. O Corinthians, o fixa, pegou uma Rambo e só parou de atirar lá em Bermuda. Ele saiu de purgatória atirando, só parou de atirar em Bermuda. O espírito do Suvestre está lá onde desceu sobre ele. Com certeza. Com certeza. Com toda a certeza. Vemos aí, Nobru. Eu vi uma plaquinha hoje incrível. Como que era? No melhor estilo que fazem para a Gabigol, botaram... Hoje tem capa do Nobru. Hoje tem capa do Nobru, eu vi. Essa torcida incrível. Ai, Nobru, apelão! E tá aí a equipe da PEN. Vemos o VGZ até a risada. Mas ele é apelão, ele é o... A sua risada me fez rir. Ah, que legal. Que você contou a sua piada e fez um... Eu rio porque eu sou constrangido. Eu acho que... Ninguém ria, eu rio pra falar que é bom. Eu adorei, isso que importa. É, mas esse é o ponto. Lá vai o VGZ. Temos aqui o VGZ agora trabalhando por esse sul da CIF. E o VGZ rotacionando. E olha o fofoqueiro. O X9 foi ativado. A equipe da Gord vai sendo quase que inteira caguetada ali na parte de baixo. E olha a equipe da Red debaixo da ponte. E olha que interessante o posicionamento do Fixa. Ele fica ali num campo onde um pouco mais afastado. Sim. Porque existe uma chance muito grande da safe fechar ali naquela região. Então ele tá esperando, tá mocosadinho, porque se o time precisar rotacionar, ele tá segurando... Opa, oi, tudo bem? É porque como eu falei que ia fechar pra lá, deixa eu explicar uma coisa, gato. É, toda vez que você tem um comentarista, um narrador, eles falam assim, ah, vai acontecendo não sei o quê, acontece o contrário. O contrário. É claro. Então, mudou tudo. É verdade. É verdade. Essa safe aí, Marbury's Orc, que eu não sei falar inglês, Marbury's Orc, e o que que vai acontecer? Você pode observar que tem um aberto muito grande. Sim. O time que lotear mais e tiver mais gel, ou conseguir pegar ali um pedacinho, uma negativa, um coverzinho de uma casinha ou outra, vai ter uma vantagem muito grande. Essa safe não preocupa. Agora a próxima... A próxima preocupa muito. Se abrir, se fechar uma safe num aberto, vai ser incrível pra trocação. Tem recursos. É. E olha quantas equipes estão no norte. A Wrights vai chegando perto da equipe da Red, mas ele não visualizou porque a Red está debaixo da ponte. A ProGaming está trabalhando bem na beira do rio, tranquila, mas olha o Solotov passando no meio da equipe da Black Dragons. Já vai rolando aquela blitz. O Bochecha já raja tudo. O Solotov já saiu minhado. Ele dá a volta. Chama da MP parindo. O jogador já subiu gel. Vai tentando se rilar. Tem que tomar cuidado com a menina da janela. Vai dar a volta. O Bochecha já viu o jogador saindo do lado de fora, mas o Papakio já derrubou e finalizou o Solotov. O jogador da Wrights é eliminado. Ele que é o scout, que avança para tentar buscar essa informação de camponde. Olha só. O Vini consegue derrubar, mas o Papakio também está no chão. A Red vai chegando também agressiva. Olha o Vini com a sua Romila, milagrosa, cantando muito. Enquanto o Bochecha vai cramado para cima da equipe da Red King nesse calunga. O Renato vai fazendo a passagem. Foi para o chão. O Helden não respeitou o Bochecha. E olha, o gato balou, né? Como uma safe vai fechar no aberto, você precisa de muito gelo. Muito gelo. Nossa Senhora! O Belinha! É double para o Berna. Ele não respeita. E olha a biriba. Segurou o Ruchadão. Cuidado com a biriba. Segurou. Dois ainda. Segurou o Ruchadão. Fez o que ele sabe saber. É o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer o que ele faz. É o que ele sabe. Vai avançado. Dexter Marota já pegou o primeiro jogador Costa. Já derrubou o Mochichu. Já foi eliminado. A avançada do Dexter aqui. Da Red tem apenas uma eliminação, mas vai para cima. O Berna está sozinho. Ele vai quebrando o gelo. Olha a biriba do Berna. Mas ele foi eliminado. O ABD cai em oitavo lugar. É, cai. Mas o Berna foi bem demais. Segurou aquela casinha como se não houvesse amanhã. Porque não há. É só mais uma queda, meu amigo. Nossa. Que piada inteligente. E agora a Pain vai pegando o safe ali, Muri. É, mas vai tomando muita bala. Vai sendo complicado. O Luka já conseguiu debar o Vitinho. Vitinho já foi derrubado. É palinho. Não está na praia. Mas também foi derrubado o gelo salva. Cadê o cover? Cadê o backup? Está difícil. O VGZ já vem com a sua na doida e tentando dar uma balada de chance. Mas a Raik também foi encontrada na rotação. Na rotação. Vai tomando muita bala. Óbvio já sobe o gelo. Segura a VG também vai pela direita. Agora construíram ali. Eles levantaram o gelo e conseguiram achar umas caixinhas. O VGZ já derrubou o Supreme. Toma ali palinha. É ele para tentar trocar. O Anon já foi eliminado. É o último dos moicanos da equipe da Pain Gaming. Enquanto o Corinthians aparece do lado da equipe da Red Calunga. E o Anon, quando morreu, ele disse Anon. Morri. E lá vai o VGZ. Foi, 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 foi. Foi dele. E olha o VGZ agora esperando. Que bonito ver o VGZ jogando de AW. Que lindo, né? A velocidade que ele tem. É, mas está complicado porque do lado esquerdo tem a equipe da Red Calunga. Certo, Maribala. Errou. Ah, Grasmo. Está pelando esse negócio, hein? É flecha de fogo. Olha o Avenger agora derrubando o Dexter. Olha a palinha. O Avenger foi para cima. O Alemão também está no chão. Dexter já foi de vença. Olha o Pelo agora levando o Alemão. Sete equipes, 18 vivos. É o finalzinho dessa vez. Última partida. O Corinthians começa a sua rotação. Olha só o Laveu. O Laveu derrubou o Pelo. O Piquet acaba no chão. A B8 já foi eliminada. O Morato também cai. A equipe da Godina por lá. A Red Calunga foi eliminada. Cinco equipes, 15 vivos. A equipe do FGZ. Mas está voltando. Toma a equipe da bala. Mas ele vai tentando acertar. O Piquet vai na parte de cima. São dois jogadores do lado da árvore. Tentando o Morato. O Pelo da bala para cima dos seus adversários. Cinco equipes, 15 vivos. É. E vale a pena destacar que a B8 cai na... Opa! Quanta mala! A PEN acaba sendo eliminada em quinto lugar. O Jabba trocou ali. Na agressividade. Derrubou. Mas foi derrubado. Lá vai o Arise. O Rafa vem com a sua crossbow. A Venge vai tentando fazer o seu 360. Quase um breakdance no chão. Para visualizar a movimentação dos adversários. Quatro equipes, 14 vivos. É muita gente viva aí. É muita gente para uma última safe bem aberta, né gato? Foi o que eu falei. E agora vou... Ó, vocês estão vendo que... Olha que coisa louca. É muita trocação, Morinho. É oito eliminações nas mãos do Corinthians. Eita, DJ Morillo show. Olha só o Rafa agora sendo derrubado pelo Lucas. O Lucas consegue a eliminação no Rafa. Quatro aqui nos três jogadores vivos. O Jabba está no chão. Martinho pegou a passagem. O Corinthians vai sofrendo na passagem. Mas o Fixa já passou. O Level já vai levantar o seu cumpereiro antes que o Gelcab. Ainda tem o Gel na direita. Ele acabou correndo. O Level foi na passagem subir mais um Gel. O jogador está sombrando a Ramiola. A Venge consegue derrubar do Jeff Mito. Olha o Thiago agora derrubando a Venge. A trocação é grande. A equipe da God já sabe da Ryze. A Ryze já sabe da God. Olha agora a equipe da Ryze. Acabou sendo eliminada a três equipe. É finalzinho de batida. O Fixa vem com a sua Rambo. Ele derrubou o Supreme. Ele consegue derrubar o Lucas. A Rajara não para. Ele só para de atirar amanhã. O Lucas já foi eliminado sobre ele também. O Fixa! Segura o Fixa! Olha o Nobru sendo derrubado. Dois equipe e oito vivos. Agora vira um 4x3. O Japa derrubou o Martim. O Martim já foi eliminado. Vira um 3x3. O Nobru está machucado. O Fixa derrubou o Boazine. O Corinthians pode levar mais uma. A Rajara não para. Ele segura. Marota. Se rila. É finalzinho dessa penúltima partida. É o Corinthians tentando abrir uma vantagem. Segura essa. Olha a Virilinha batendo. Jogador de batida na esquerda. Jeff Mito derrubado. Só tem ele. Só tem ele. Segura. Segura. É Booyah! Booyah do Corinthians! Booyah do Corinthians! Vai Corinthians! E comemora a torcida. Comemora demais a equipe. Meu amigo. Eles praticamente ganharam com uma flash. Olha. O time ficou cego. Correu para dentro. Para fora da safe zone. Começou a tomar cuidado do Gain. Olha, vou dizer para você. O Corinthians tem que agradecer a Gode. Porque eles estavam tentando pegar a safe. Estavam tomando muita bala na meta. Gode chegou. Acabou com a brincadeira. O Aipo squad que estava na casa. O Corinthians então pega a safe. O Aipos que estava ali. E vem para tretar no final. E faz essa partida maravilhosa. E comemora muito, hein? Gente, eu preciso dizer. O que esse rapaz que está na tela com a faixa de capitão. 2 metros e 58 de altura. Olha o que ele fez com a sua Rambo. Ele deu de Silvestre Stallone. Ele meteu muita bala. Foi muito lindo, cara. Parabéns ao time. Que partida. Eu fiquei arrupiado aqui, cara. Inteirinho. Eu rupiando. Olha só a emoção. O Nubro emocionado. Ele se abraça. Eu se beijo. É porque sabe, né? Quantas eliminações no final. Perece tudo isso. 13, 14. Tem que se controlar. Mais o Buia. Lá vem o Pires agora. O Nubro está emocionado. Eles sabem o quanto eles lutaram para estar aqui. É incrível. Eu vou pedir uma salva de palmas para o Corinthians. Não ficou nas mãos do Japa, mas sim nas mãos do capitão. Fixa, né? Fixa foi o grande jogador do Corinthians nessa partida. Jogou demais. Ele que puxou a responsa. Apontou para a braçadeira ali de capitão, realmente. Porque ele jogou demais. E mereceu ali o ser o King of the Match desse jogo. E agora vamos dar uma olhada na vantagem que o Corinthians vai abrir. Vamos dar uma olhada na tabela nesse exato momento. Porque, realmente, o Corinthians deve acabar impondo uma vantagem muito grande. E, olha só. São muitos pontos de vantagem. O Corinthians lidera com 2.255 pontos. E o da Laude com 1.580. São quase 700 pontos de vantagem que tem ali o Corinthians. Ou seja, uma partida com 20 kills pode ser que não seja o suficiente ainda para a equipe da Laude. A equipe do Corinthians depende só dela mesmo. Se você chegar ali no top 8, provavelmente já deve ser o suficiente com os pontos para ser a campeã.